Música Então eu sou Dinadi, visão de rua Dinadi, ti 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 rata Como negra ali, faço participações pro RZO Muitos dizem que é o fim do mundo e os fatos próprios Eu sou a Rúbia, eu canto no grupo RPW Cida na Fimank e agora decola Meu nome artístico é KLJ, sou dirigido Racionais Música Então aqui é Leão do RZO Música Tem um mito que o rap é coisa de homem O que está acontecendo agora é que as mulheres estão caindo na real O cenário rap feminino no Brasil mudou pra caramba Está em ascensão ainda Não precisa acreditar mais No Brasil ainda está difícil até para os homens Vocês do mercado, acho que vocês estão marcando, entendeu? A mulher, os caminhos estão tudo aí, meu Ela pode ser o que ela quiser ser É só ela acreditar As meninas estão apostando melhor, elas estão desafiando A gente está sempre dando um apoio, dando uma luz no que for preciso, tá ligado? Música É difícil, né meu? Chegar onde elas chegaram, tá ligado? O Visão de Rua lançou aí o disco, mas também não teve apoio, não tocou na rádio As gravadoras tem umas que é o seguinte, não está nem aí com o artista Se ele está comendo bem, se ele está comendo, se ele está pagando as contas dele O que ele está fazendo para sobreviver Nós somos músicos, o DJ é o músico, eu acho que tem que ser reconhecido assim, né? Eu não tenho rap só como música, eu tenho rap como profissão Eles não apostam ainda porque é novo Se a mulher não mudar a postura, a gente não pode ficar esperando o homem mudar, entendeu? Então eu escolhi isso como uma maneira de eu sobreviver Daquilo que eu gosto de fazer, que é expor a realidade que eu vivo É falar sobre a minha realidade, sobre a realidade de várias minas aí que eu vejo aí no meu dia a dia E é importante falar da mulher, né meu? Porque os homens já tem os homens para falar, né? A gente tem que falar de nós Música Ainda existe um pouco de preconceito, às vezes pode ser uma coisa meio avelada Às vezes pode ser uma coisa até inconsciente, mas existe Não é só no rap, não é só na música, entendeu? É em tudo A mulher ser cada vez mais independente Ela procurar sobreviver sem ter que depender, né meu? Assim, ficar na sombra do cara, não fazer uma faculdade, não estudar, não arrumar um trampo Porque ela realmente conseguiu tudo depois do homem, então tudo é colocado posto uma dúvida Você vive num mundo de prisioneiro, entendeu? Nesse lugar que eu tô, dá pra se ver São Paulo quase inteiro, né meu? E aí eu fico olhando cada casinha dessa daí, cada barraquinha, cada casinha E fico imaginando se um dia, pelo menos de cada dez, uma ter meu CD Se quer me discriminar, então vai lá, é tudo ou nada Nem custa te provar que tá no sangue, na alma e eu bato de frente O rap é feito por gente inconsolável, carente, aí Que põe pra fora o que sente, é Se vem do gueto, se é branco, se é preto é indiferente É feito de sentimento, revolta que vem de dentro Fatos, depoimento, que serve de exemplo, aí Tanto pra homem, quanto pra mulher Não é contraindicado, aí, pra quem quiser Eu, como mulher, sou muito orgulhosa Porque os anos se passam e a gente se mostra cada vez mais capaz, entendeu? Se você fizer o mal, o mal vai voltar Se você fizer o bem, ele volta, que tudo é energia Ela circula, vai e volta, entendeu? É, o caminho é esse, entendeu? A gente tem que ter garra, lutar pra conquistar cada dia mais o nosso espaço Tudo que um homem faz é por causa de uma mulher Quando eu era apenas um pouco Minha mamãe me disse Só pôr a fé em um dia, Senhor E o Senhor vai te libertar Então eu passei e passei o caminho Eu pedi para dizer Não mais, não mais Não mais E o Senhor, ele me entregou E me levou 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 E me levou